Olá Caxias, muito boa noite, chegamos com mais uma edição do seu Cidade Urgente na tela da Band Caxias, tá? Canal 13, sejam todos bem-vindos para mais informações aqui no Cidade Urgente de segunda a sexta-feira às 18 horas na apresentação do seu amigo Antônio Cruz, tá? Você vai conferir hoje, olha, Procon Maranhão notifica a empresa responsável por show de São Luís, né? Confusão bastante. Mostra um registrado em Presidente Dutra, no interior do Maranhão. Também nós temos a PF, Polícia Federal, inceneira drogas apreendidas em Caxias e também a Operação Saturação, aqui na cidade de Caxias também. Essas e outras informações a partir de agora no seu Cidade Urgente, que está só começando com o seu amigo Antônio Cruz. Muito bem, legal demais. Rapaz, eu gostei desse cabelo meu, tá indo embora. Já estamos lá na tela da Band. Eu gostei desse cabelo meu, tá indo embora. Eu gostei desse cabelo meu, tá indo embora. Eu gostei desse cabelo meu, tá indo embora. Obrigado.